Oi, oi, como vai? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Leiciane Marinho e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês três comidas super populares aqui no México, mas que eu não consigo gostar. Mas antes de iniciar o vídeo, eu quero pedir para vocês deixarem o like para ajudar na divulgação do vídeo, se inscreve aqui no nosso canal para fazer parte da nossa família, me sigam lá no Instagram, Ah, e não esquece de ativar as notificações, clique no sininho aqui embaixo para ficar por dentro em primeira mão sempre que um vídeo novo sair. E é isso, pessoal, vamos iniciar logo o nosso vídeo. Então, pessoal, a culinária aqui no México eu acho bem surpreendente, sabe? Existem ingredientes que aí no Brasil a gente não pensaria em usar na culinária, né? Pelo menos eu nunca pensei em usar na culinária, mas que é comumente usado aqui na cozinha, no dia a dia. Como, por exemplo, o mastruz. Gente, o mastruz para mim era uma planta que a gente utilizava só para fazer remédio, né? Colocar e machucado para sair rápido, enfim, tinha várias utilidades, mas nenhuma delas era na cozinha. Mas aqui no México o mastruz é utilizado como ingrediente de várias comidas, como, por exemplo, uma que se chama pipiã de poio ou frango, né? Poio aqui é frango. E, gente, é uma delícia. Eu sou apaixonada por essa comida. É a minha favorita aqui no México. E é feita com esse ingrediente. Inclusive, dá para sentir, sabe? O cheiro do mastruz na comida. Mas é um sabor tão diferente, sabe? Combinado com outros ingredientes. E, enfim, existem várias outras combinações de ingredientes que aí a gente não costuma usar. Mas aqui eles usam, assim, normalmente no dia a dia. Mas existem outras comidas que eu não consigo gostar. E eu vou comentar aqui com vocês sobre três dessas comidas que eu não consigo gostar. E o porquê. A primeira delas se chama mole. Gente, essa comida é super popular aqui no México. Tanto que a maioria das pessoas que vem me perguntam de todas as comidas que eu já provei, qual comida que eu não gosto de jeito nenhum. Eu sempre falo que é essa comida mole e dá para sentir, assim, na cara dos mexicanos, sabe? Aquela cara de decepção, tipo, ai, como assim você não gosta de mole? E não, gente, eu não gosto de mole. Mole é uma comida muito típica aqui, muito consumida pelos mexicanos. Mole é um tipo de molho aqui muito consumido. E a forma mais comum de acompanhar esse molho é com um frango cozido. E, gente, existem de várias cores, sabe? Mole branco, escuro, né? Enfim, vários tipos de tonalidades do mole. Existem, inclusive, um que se chama mole de noiva. E, assim, eu não consigo gostar do mole. E nem é tanto por causa da pimenta, né, gente? Porque, óbvio que vai pimenta no mole, nesse molho que eles preparam, né, para jogar em cima do frango cozido. Mas nem é por causa da pimenta. Eu não consigo gostar dessa comida em especial, porque eles agregam no molho tanto ingredientes salgados como chocolate, que é uma coisa doce. Então, fica aquela mistura, sabe, de comida salgada com doce. Ao mesmo tempo, ali, você... Não sei, eu provo e não consigo distinguir bem o sabor dos ingredientes que eu estou comendo, porque parece uma mistura de doce com salgado. E eu não consigo gostar dessa combinação, sabe? Mas é um prato super comum. Acredito que a grande maioria dos mexicanos gostam de algum tipo de mole, né? A próxima comida que eu quero citar aqui é uma bebida, na verdade. E ela é muito consumida quando está chovendo, sabe? Sabe quando aí no Brasil está aquele climinha frio, de chuva, que a gente quer tomar um chocolate quente, um descalzinho. Geralmente, é nesses dias que os mexicanos aqui gostam de consumir essa bebida que se chama champurrado, ou champurrado. Assim como vocês estão vendo escrito aqui. Essa bebida, gente, eu não consigo gostar por causa da mistura dos ingredientes. Essa bebida, ela tem uma mistura de ingredientes, assim, bem diferente, né? Eu estou super acostumada de tomar o chocolate quente, o nescau nosso aí também. Eu acho uma delícia. E essa bebida, apesar de parecer, ela tem uma textura diferente, né? Porque ela é feita com rapadura, com chocolate, também vai leite, também vai farinha de milho, que é tipo uma farinha de trigo, né? Farinha de milho branca, arrefinada. E ela fica, assim, bem espessa, sabe? Imagine um copo, assim, de chocolate quente de nescau, mas, assim, bem espesso, sabe? Meio grosso. É assim que fica essa bebida. E eu acho ela extremamente doce por causa da combinação do chocolate com a rapadura. Então, por isso, eu não consigo gostar muito dessa bebida. Mas ela é bem famosa, gente. Os mexicanos adoram essa bebida. E ela é bastante consumida. A última comida que eu quero citar é uma das preferidas do meu marido. E extremamente comum lá no estado dele. O estado se chama Veracruz. E, gente, é o queridinho por lá. E é bem interessante, sabe? Ela é feita com milho, o grão de milho, né? O formato final dela parece pizza, sabe? Imagine uma pizza sem nada, sem recheio, sem nada. É o formato da memela. E aí, eles colocam por cima molho, sabe? Vai um molho... Eu já vi, né? Dois tipos de molho. Que é o molho verde e o molho vermelho. E também vai cebola em cima, feijão, queijo ralado. Em alguns lugares também pode ir algum tipo de carne. Mas, no geral, não vai carne na memela, tá? Ela é mais pra ser consumida ali com queijo, com cebola, feijão. Na família do meu marido, tem pessoas que se dedicam a vender memelas. E eu já fui conhecer, né? Como eles fazem a memela. E, gente, é bem interessante. Porque essa é uma comida que eles utilizam até cal no preparo. Cal, cal que a gente conhece pra... Que a gente usa nas construções. Esse cal, só que aqui é o cal em pedra que eles usam pra ajudar no cozimento do milho, né? Antes de moer o milho e transformar ela em massa. Vai o cal. Achei super interessante o modo de preparo. Claro que não fica gosto de cal na memela, né? Quando a gente vai comer, a gente não sente. Eles tiram depois e lavam muito bem. Mas, assim, achei bem interessante. E, assim, eu não consigo gostar tanto dessa comida. Porque a estrela da memela são os molhos. Que é os mais consumidos. São verde ou vermelho. E, assim, gente, é muito ardido. Muito ardido. Às vezes, quando eu como, né? Quando a gente vai tomar café com a minha sogra. E eles estão comendo o memelo também. Como. Mas aí a minha vai sem molho. Então, eu acabo comendo só a massa mesmo. Com queijo ralado por cima. Ou feijão, assim. Mas aí eu acho meio sem graça. Porque não tem molho, né? Que é a estrela do prato. Que eu não como, né? Não consigo comer tanta pimenta assim. Então, acaba ficando um pouco sem graça, né? Na minha cabeça eu tô comendo pura massa. Então, eu não consigo gostar dessa comida por conta disso. Mas, gente. Meu marido é doido por memela. Esses dias mesmo eu tava conversando sobre isso. Porque eu assei uns pães aqui em casa. E aí o meu marido comentou que o pão tinha muita massa, né? Eu disse. Ai, fala sério. Você come. Você adora comer memelas. Que é pura massa e não reclama. E agora tá reclamando do meu pão. Mas, assim, gente. Ele é muito apaixonado por memela. E eu não consigo gostar por conta disso, sabe? Mas é super consumida aqui. E é uma comida também bem famosa por aqui também. Principalmente no estágio de Veracruz. Então, essas foram as três comidas que eu queria compartilhar aqui com vocês. Que eu não consigo gostar. E os motivos. Coloquem aqui embaixo se vocês comeriam sem problema. Que eu quero saber a opinião de vocês. Qualquer dúvida, comentário, sugestão. Coloquem aqui embaixo. Que, como sempre, eu acompanho todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.